Ter um jato de xixi fraco, fazer urina com pouca força, significa sempre que há um problema na sua próstata? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos tentar desmistificar alguns aspectos relacionados à presença de um paciente fazer xixi, um xixi fraco, e se isso sempre tem relação ou não com problemas na sua próstata. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Talk de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nos deparamos com uma situação que o paciente está se queixando, que apresenta um jato de urina, ou ele não está fazendo xixi mais forte, a primeira coisa que ele ouve falar dos seus familiares, que ele ouve falar dos seus amigos, é que isso provavelmente seja relacionado a um problema na próstata. O que que acontece? É que sim, na grande parte das vezes, isso pode estar relacionado com o problema na próstata. Só que existem outras situações que nas quais talvez esse problema não seja tão valorizado assim, ou que o paciente realmente não tenha esse problema de ter um jato urinário fraco, e que isso esteja causando muitas vezes uma preocupação desnecessária nesse paciente. O que que acontece quando o homem vai ficando mais velho? Costuma acontecer um crescimento da sua próstata. Essa próstata que tinha um tamanho pequeno, de 20 e 25 gramas, a partir dos seus 40 anos de idade, ela tende a aumentar de tamanho. E a gente sabe que entre a bexiga e o canal, e o segmento do canal do xixi chamado de uretra, fica a próstata. E se essa próstata é crescida, é natural pensarmos que pode acontecer uma obstrução. Essa próstata pode trancar a passagem dessa urina. E quando você tem uma obstrução desse fluxo de urina, é natural que aconteça essa percepção que o jato realmente está fraco. Só que o que que acontece? Por que que às vezes a gente acaba não valorizando, ou às vezes a gente acaba não percebendo esse tipo de queixa em todos os pacientes, e por que que isso às vezes deve ser revisado e o médico deve explicar esses pormenores. Por quê? Porque acontece que a queixa de jato fraco é uma queixa muito subjetiva. O que que é isso? Alguns pacientes vão perceber essa alteração, enquanto que outros, como eles vão tendo essa diminuição da força do jato de maneira gradual, ou seja, vai acontecendo aos pouquinhos e ao longo de um período bastante grande de tempo, eles acabam não se notando desse problema. Então não é incomum que pacientes que cheguem aqui no nosso consultório com problemas já sérios de fazer xixi, quase trancando a sua urina, não se queixem de ter esse jato urinário fraco. Por quê? Porque esses pacientes já se acostumaram com essa situação, e por isso que eles não dão bola, eles acabam não ficando incomodados com esse acontecimento. E a gente também observa que certos pacientes jovens que têm próstatas pequenas, quando você realiza a avaliação, eles têm um jato de urina até normal, que nós podemos considerar, e eles também vêm com uma queixa de ter um enfraquecimento do seu jato miccional, que na verdade é o seu padrão normal desde que eles nasceram. Então isso é uma coisa extremamente subjetiva e que sofre a interferência do tanto de queixas que esse paciente esteja sentindo no momento. Então, isso é o primeiro aspecto que nós devemos considerar. Qual que é o segundo aspecto que a gente sempre deve avaliar para saber se isso pode estar relacionado ou não a problemas da próstata? Se existem alguns outros achados, se existem algumas outras coisas que podem nos fazer pensar que possa estar acontecendo mesmo esse jato urinário fraco. Por quê? Quando isso começa a acontecer, isso também vai dando alterações em outros órgãos do sistema urinário inferior. E o que acaba sofrendo mais, além da próstata crescer, é a bexiga do paciente que começa a ter algumas alterações. Como, por exemplo, essa bexiga começa a ficar toda irregular por dentro, que nós chamamos de um quadro de trabeculação. Isso é um indicativo do quê? Que essa bexiga tem que fazer uma força muito grande para vencer a resistência oferecida pela próstata que está trancando a passagem do xixi. Ou, essa bexiga até mesmo, ela de tanto ter que fazer uma força para vencer essa resistência, ela como que cansou aquela bomba. Ou seja, ela tem que fazer força por um longo período de tempo, ela vai cansando e isso se manifesta no quê? Que o paciente não consegue mais esvaziar a bexiga. Fica sempre um resíduo miccional, fica sempre um resíduo dentro da bexiga de urina depois que ele diz que acabou de fazer xixi. Isso é um aspecto também que sempre deve ser considerado. Então, se o paciente se queixa que tem um jato urinário fraco e você não observa esse tipo de alteração, você pode, às vezes, verificar se realmente isso está acontecendo. Pois, geralmente, quando é um problema oriundo de uma próstata crescida, essas manifestações como as trabeculações e esse resíduo miccional elevado, além do jato fraco, também costumam estar junto nesse tipo de problema. E outra coisa que sempre deve ser considerada é que não é só a próstata crescida que faz com que exista um problema do paciente ter um jato fraco. Então, o que a gente sempre diz? Que existem outras doenças que acontecem no sistema urinário que podem ser as responsáveis para fazer com que esse paciente tenha essas queixas de não urinar direito. Como, por exemplo, se ela tem uma doença chamada de estenose da uretra. O que é isso? O canal do xixi que é a uretra tem um fechamento e por isso que não consegue passar a urina direito. Se esse paciente sofreu um problema neurológico, teve um traumatismo na coluna, uma doença na cabeça, uma esclerose múltipla, até mesmo doença de Parkinson, que faz com que essa bexiga não se contraia mais direito, ela não tenha mais a função de bomba que ela tinha no passado. E isso também, por ela não se contrair mais direito, faz com que o paciente também perceba que o jato não está mais do mesmo jeito. E até mesmo a presença de uma pedra grande na bexiga pode fazer com que esse jato não saia também da maneira que o paciente ache, que o paciente perceba como sendo normal. Por isso que não dá para considerar sempre que realmente o paciente tem um jato fraco como sendo um problema da próstata, porque é uma variação individual, existem outras doenças que o paciente pode ter que podem dar essa queixa de ter um jato fraco, além do que precisam ter outros acontecimentos, outras implicações, principalmente na bexiga, tais como as trabeculações e o resíduo pós-miccional elevado, para que nós consigamos valorizar esse tipo de queixa. E para nós tirarmos essa dúvida, o que a gente costuma fazer? Existe um exame chamado de urofluxometria, que é o quê? O paciente de pé, ele urina dentro de um pote e esse transdutor vai medir a velocidade do fluxo, do quanto de fluxo que ele teve de urina. Fluxos maiores do que 15 ml por segundo praticamente descartam a presença desse jato urinário fraco. Então, enquanto fluxos menores do que 10 ml por segundo, a gente acaba ficando com um pé atrás, a gente acaba valorizando realmente que esse paciente acabe apresentando esse problema. Então, como eu quis dizer aqui, nem sempre a presença de um jato urinário fraco é causado por um problema de uma próstata crescida. Tem pacientes mesmo, por quê? Tem próstatas até mesmo pequenas e que sejam próstatas que elas crescem muito para dentro do canal, elas não crescem para fora e por isso que elas acabam, mesmo sendo pequenas, trancando a saída da urina. Então, não é sempre que essa questão do jato urinário é causado por um problema na próstata. Outros problemas urológicos que podem acontecer no trato urinário inferior precisam ser avaliados e o exame, que é a urofloximetria, que é um exame não invasível e fácil de ser realizado, pode nos oferecer informações importantes a respeito dessa queixa do paciente. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.